Bom, pessoal, vamos entender o que é esse PR Sun. Ele é um pouquinho mais complicado das estratégias que a gente está abordando. O que é o PR Sun? É uma maneira de empresas se juntarem para apresentar determinado produto. Parece muito com uma assessoria de imprensa, mas ao invés dele atrair clientes, eles divulgam as marcas. E como é que essa divulgação é apresentada? Bom, é uma empresa e uma ação social que se juntam através de uma imagem. Na maioria das vezes aparece em formas de post de Instagram, Facebook e essas redes sociais que são possibilitadas a compartilhação de imagens que eles utilizam uma causa, uma causa ideológica. Geralmente elas têm um peso emocional muito grande para divulgar determinada marca. A gente vê muito isso quando se trata de uma ação social para conseguir bens econômicos para uma determinada fundação. Por conta da situação que a gente está vivendo, tornou-se muito comum uma marca defender uma bandeira. Então, tipo, um exemplo de uma cerveja que eu gosto muito da Colorado. A Colorado lançou uma edição que, se eu não me engano, 100% do lucro iria para combater as queimadas na Amazônia. E o post é todo diagramado de uma forma que cative não só o público, não só o consumidor da Colorado, mas como todos os outros. E qual o benefício dele? É uma cerveja popular aqui no Brasil e ainda é uma cerveja acessível. Na minha opinião, é uma das melhores cervejas artesanais que tem aqui no mercado. E não só porque é da terra do meu pai, mas porque eu acho a cerveja maravilhosa. E eles fizeram ainda uma ação social que, na época, no lançamento, foi em agosto, era um caso que estava em alto, eles apelaram para essa bandeira, que é uma questão que hoje gera polêmica esse assunto por conta da ideologia que está incrementada. E eles mostraram o benefício de vocês comprarem aquela cerveja. Então, o Pjarsan é isso. É a mistura de duas empresas. Então, o Pjarsan é isso. São duas empresas que se juntam para defender uma causa para divulgar um determinado produto. Bom, pessoal, a gente terminou sobre essa estratégia que o Erivaldo Ribeiro aponta no livro. Agora a gente vai entender os benefícios das redes sociais para a sua empresa e para a divulgação do seu produto. Um abraço e até mais.